O mercado público municipal, construído em 1880, é um dos cartões postais de São Francisco do Sul, no litoral norte do estado. Por várias décadas, ele foi o único centro comercial da cidade, considerada a terceira mais antiga do país. E é próximo a este cenário que acontece há 25 anos, a festilha, festa das tradições da ilha. O grande ingrediente da festilha em São Francisco do Sul, que fez ela completar 25 anos, é o amor que o povo dá e a importância que eles dão também à festa para recebê-los, para receber os catarinenses e o povo brasileiro. A solidariedade é um dos pontos fortes do evento. Este ano, 23 entidades que desenvolvem um importante trabalho social no município participam da festilha. Uma delas é o Lar dos Idosos, fundado há 25 anos. Hoje, a instituição atende 36 idosos. A festilha representa uma grande ajuda na manutenção do nosso Lar dos Idosos, que fica localizado lá no Paulas, no bairro do Paulas. Cerca de 60 mil pessoas circulam nos pavilhões em quatro dias de festa. Entre as autoridades, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli. O parlamentar conheceu pela primeira vez as peculiaridades da festilha. A vocação do governo tem sido essa. A demonstração do comprometimento com a cidade, com as pessoas, de cuidar das pessoas, de preservar a história, de resgatar, de fazer com que esse patrimônio todo seja conhecido por Santa Catarina, que não conhece integralmente ainda, e pelo Brasil. Uma das curiosidades da festa, a máquina de tear, é a herança trazida pelos colonizadores portugueses. O instrumento é usado até hoje como fonte de renda por dezenas de mulheres. Me serve bastante porque me ajuda em casa e é uma coisa que a gente é de nível pequeno, então daí pra gente já é uma produção boa. Em uma pausa na caminhada entre os estandes, o público também pode saborear as delícias da culinária típica da região. Um dos pratos mais pedidos é o pirão com linguiça. Todo ano a gente vende, em média, em termos de peso, uma tonelada de linguiça. Isso que se resume a mais ou menos em torno de 4 mil pratos de pirão com linguiça por festa. Em média, 1.500 pessoas estão envolvidas no evento, entre elas os artistas locais, que se destacam na produção de peças de artesanato e nas apresentações artísticas. As festividades coroam ainda o aniversário de São Francisco do Sul, comemorado no dia 15 de abril. São 166 anos de emancipação e mais de 500 anos de história, desde a chegada das primeiras povoações. Hoje, com cerca de 60 mil habitantes, a cidade tem como principal fonte econômica o porto, considerado o quinto maior do país. Na alta temporada, 17 praias atraem milhares de turistas. E é assim, com belezas naturais, cultura, tradições e história, que a velha São Francisco permanece de braços abertos para acolher quem chega.